Cara, o que é incrível é que o cara foi condenado a pagar ainda, o cara foi preso e foi condenado a pagar. Vocês viram a última que aconteceu? Do cara que simplesmente no bostil quebrou uma... Peraí, peraí. Ele foi quebrar uma peça que era dele. Nossa! Ele comprou um som de uma marca chinesa, gravou um vídeo quebrando o som. E a empresa de som processou e ganhou 20 mil em cima dele? Não acredito. Sim. E por que? Eu vi. Ele quebrou o som, danos morais, danos materiais, ele depreciou o produto da empresa. Você acredita numa desgrama dessa? Pô, tinha que processar os russos que explodiram o Tesla, então. Ah, processa na Rússia. Não, agora... Agora que o senhor Valdemiro pegou. Chegou e falou assim, ó, a propriedade dele então acabou. Agora tá azona pra fazer azaria ali, amigo. Até o McDonald's tá pirata. Alô? Caiu? Quero aí que eu tô no meio do que eu tô aqui, Vennet. Tô aqui embaixo, Vennet. Não é que você quiser descer. Sem querer, dá um. Tô matando dois. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão. Tchau. Tchau.